Ney Lopes, chega no pedaço. E aí? Concordo com o Renato. Foco no jogo. Foco nos três pontos. Agora, foco na tela da NDTV que as apimentadas vêm aí. Valeu. Vai lá. Salve, sexta-feira, um dos dias mais especiais e esperados da semana. E ela chegou para brilhar, iniciando um fim de semana de temperatura agradável e solarada recheada de atrações com nossos bares, botecos, restaurantes, shoppings, baladas, parques abertos à disposição para todos os gostos e bolsos. Um dos programas abertos ao público será neste sábado na Praça do Congresso, no Minas Café, com o Happy Hour 251 que terá a trilha sonora da Tuba do Pega na Rua no melhor entardecer do fim de semana. Fala aí, parceiro. Então, pessoal, o sucesso do verão, o Luau dos Cinquentões, se transformou no Sancedi dos Cinquentões, com a banda Pega na Rua, aqui, na Praça do Congresso, no dia 3 de agosto. A previsão marca tempo bom, evento confirmadíssimo, aqui na Praça do Congresso, no Minas Café e Binho. com vocês uma palhinha. Vem pra praça, vem pro Minas. Tá aí, na Flávia Spiller, também tá ali tocando seu cavaquinho, meu amigo Sandro Araújo. Galera boa pra curtir amanhã, sábado. Olha, o fato da semana foi dela, da deputada Cristian Mendes, Júlia Zanatta, que voltou novamente à cena em rede nacional ao fazer um requerimento à Casa Civil do Governo Federal com um pedido de explicação sobre a ida e a presença da primeira-dama Janja da Silva em Paris, acompanhada por uma equipe de assessores. Disse a deputada, protocolei requerimento para saber quanto a dona Janja gastou do nosso dinheiro em mais uma viagem, mesmo sem ter cargo nenhum. E nesse sábado, todos os caminhos nos levam ao estádio Heriberto Wilson, que terá um aditivo extra à noite especial. Além do Tigre enfrentar mais um grande do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, teremos uma cerimônia emocionante da despedida dos gramados do maior ídolo do Criciúma nesses últimos dois anos, o jogador Éder. Será, sem dúvida, um dos momentos marcantes. Vamos torcer que no final do jogo saímos com uma vitória para consagrar mais ainda a festiva noite. Aliás, a cerimônia de despedida já iniciou ontem no centro de treinamento com todos os jogadores da base saudando Éder. E quem acabou de curtir uma das melhores festas eletrônicas do mundo na Europa foi o bom Vivain e festeiro Dinho Silvestre, brindando a vida como deve ser, solteiro, ricaço e de bem com a vida. Outro jovem casal, Cristiumense, que deu um rápido rasante por Paris para acompanhar o início das Olimpíadas foi a modelo Mana Naspolina e o marido Tiago Dilsoza, onde o casal já estava em São Tropez curtindo o verão europeu. E não é só em Cristium que as atrações do fim de semana estão recheadíssimas. Em Sara, a Terra do Mel e agora também do Picolé, está rolando desde quinta-feira na Praça da Igreja da Matriz a Festa das Etnias com programação cultural, artísticas e principalmente gastronômica temperado com vários shows regionais. De acordo com os organizadores da festa e os shows só iniciam após a missa. Quem também estará em festa neste domingo é o Principado do Caravaggio, mas desta vez não tem nada a ver com a santa de seu santuário e sim com o seu time que joga em Jaraguá do Sul a primeira partida da decisão pelo acesso a Série A do Catarinense. E eu encerro o meu quadro desta sexta-feira com essa imagem de ontem no centro de treinamento do Criciúma com os jogadores da base aplaudindo o último treino do jogador Éder como atleta profissional do Tigre. Valeu, 23! Valeu, 23! O torcedor perguntou por que 23, né? Porque ele jogou na Itália em dois times Sampdoria e Inter em Milão com a camisa 23 e virou uma espécie de amuleto da sorte, né? Valeu, Ney! E todos um bom final de semana e a gente se encontra aqui segunda-feira se Deus assim nos permitir. Valeu, com certeza!